Estavam todos os olhos voltados à Lady Gaga na passadeira vermelha dos Oscars, e a cantora fez questão de impressionar. E não são só as luvas que fazem o look de Gaga lembrar-o de uma famosa personagem do cinema. Com o vestido preto Alexandre McKean, a cantora usou Tiffany DeMond, um dos maiores e mais finos diamantes amarelos do mundo. A peça, avaliada em cerca de 26,5 milhões de euros, foi usada pela última vez em 1961, pela atriz Audrey Purnall fotografar as imagens de promoção do filme Boneca de Luxo. Lady Gaga entrou para a história da joia, que tem 142 anos de existência, ao ser a primeira a levá-lo a uma cerimónia de entrega dos Oscars. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL